Bom dia pessoal, vocês estão bons? Pessoal, passar uma informação aqui para vocês Eu venho trazendo aqui no canal as melhorias na BR-101 aqui no Espírito Santo E outras vias, mas hoje vamos falar aqui da BR-101 aqui no Espírito Santo O que acontece? Na última sexta-feira aí, a empresa que administra o trecho da BR-101 aqui Todo trecho que corta o Espírito Santo desde o sul da Bahia até na divisa do Rio de Janeiro aqui O que acontece? Ela entregou pessoal, alguém de vocês deve ter visto aí em alguma matéria Então ela entregou, o contrato já foi assinado lá, protocolado junto à NTT Infelizmente pessoal, ela não conseguiu dar sequência a esse contrato Um contrato que seria aí de 25 anos Então, diz aqui na nota que na última sexta-feira, dia 15 de julho de 2022 A ECO-101 que administra o trecho da BR-101, todo trecho aqui no Espírito Santo Entregou de volta ao governo É uma notícia não tão agradável para todos nós aí que já vinha em atraso Imagina agora com a entrega, uma nova concessão demora aí Segundo relato de pessoas que já presenciou, esse fato aí Chega até dois anos para uma nova concessão vir e começar a dar seguimento Então uma das justificativas pessoal que ela alegou É a dificuldade do licenciamento ambiental Inclusive ali no trecho de Soretama Vou botar um trechozinho aí que eu já fiz vídeo nesse trecho aí Um dos trechos foi ali E questão de financiamento também Ela alegou muita dificuldade no financiamento E a demora nos processos de desapropriação e desocupações Beleza? Desocupações Do trecho, as margens ali da BR-101 Alguma residência, moradias Os trechos, as margens da BR-101 também Às vezes pega ambiental também Entra nessa dificuldade no licenciamento aí Então é uma notícia não tão agradável O que que acontece? As obras em andamento Ela deu garantia de continuar Nessas obras em andamento É aquele trecho ali que a gente está fazendo O vídeo aqui entre Guarapari e Anchieta E tem o trevo do mestre-alvo também Ou seja, está em andamento Garantia de terminar Então não é uma notícia tão agradável para todos nós É uma coisa muito, muito complicada de lidar A gente tem muita esperança Estava com muita esperança que isso Embalasse, infelizmente não embalou Regrediu Então é muito complicado Muito complicado mesmo Ela pediu, pessoal, que o contrato Devia ser encerrado de forma amigável E que eu fosse formado um novo contrato Com as novas condições Até que uma nova empresa Venha assumir efetivamente A administração da BR-101 A Eco-101 assumiu a conceição Em 2013, pessoal Em 2013 que ela começou a trabalhar aqui Nessa administração E foram instaladas sete praças de pedágio Essas sete praças de pedágio Vou dar só um relato rápido aqui Para quem não conhece A primeira praça é lá em Pê do Canário O valor de R$3,70 Lembrando que isso aí é por veículo Moto Metade desse valor E caminhão por eixo Ok? Vamos supor Eu sempre comento isso Para quem não sabe, pessoal É um caminhão quatro eixos Assim como o meu aqui É como se fosse quatro carros pequenos Passando no pedágio Ok? Então, lá em Pê do Canário O valor é R$3,70 No quilômetro 1 O pedágio 2 É no quilômetro 85 Em São Mateus Ali em Paulista O valor é R$4,90 O 3 É em Aracruz No quilômetro 171 Ali em Jacupemba Em Aracruz O valor R$4,60 O pedágio 4 É no quilômetro 241 Na Serra R$4,50 O pedágio 5 É em Guarapari No quilômetro 320 Valor R$4,60 O pedágio 6 É em Itapemiri No quilômetro 398 R$3,90 E o pedágio 7 É no quilômetro 452 Em Mimoso do Sul E o valor R$2,10 O contrato Era de 25 anos Pessoal Nesse período Devia duplicar Todo o trecho Da BR-101 Hoje Nove anos depois De concessão A empresa diz Que investiu R$2,3 bilhões De reais Em obras De melhorias E manutenções Então Está aí Essa nota Da concessionária Eco-101 Entregando-se De volta A concessão Da BR-101 Para o governo Então Não é notícia Não tão agradável Notícia não tão boa Não é bacana Já estava atrasado E agora Se tem mais atraso ainda Nisso vai ser Fã nos vidas Sabemos que O fluxo de veículo Aumentou muito E essa pista simples Só vai ser Fã nos vidas Porque sabemos Que ser humano Ser humano De temperamento Diferente Acaba às vezes Forçando a ultrapassagem Em lugar Impropriado E acaba Tirando vida De qualquer outra pessoa Que venha transitar De forma legal Isso abrange Todo mundo Então Está aí Essa informação Não tão agradável Finalizou a semana Com a notícia Não tão boa Estamos aqui Passando para vocês Valeu E deixem seus comentários Suas sugestões Seus palpites Vamos respeitar Cada comentário De cada um Democrático Canal que está Para passar informação Estou aqui Passando para vocês Valeu Então Desde já Agradeço Todos vocês Que me acompanham Mas infelizmente A gente vai ter Um atraso Muito grande Nessa duplicação Que a gente vem Desejando Há muitos anos Fica com Deus Um ótimo início De semana A todos vocês Tudo de bom Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau